Música Palácio Felipe Camarão, sede do executivo da capital Potiguar. Na principal cadeira do Palácio Felipe Camarão, reside hoje histórias extremamente contraditórias. Vamos nos voltar a um passado bem recente, outubro de 2012. Seis pessoas almejavam sentar na principal cadeira do Palácio Felipe Camarão. Seis políticos disputavam a Prefeitura Municipal de Natal. Eis que o ex-prefeito, agora prefeito eleito, Carlos Eduardo, vence a disputa. Naquele momento havia uma disputa pela Prefeitura Municipal de Natal. No momento atual, no momento presente, está aquela história de quem eu quero não me quer, quem me quer eu já não quero mais. Eu vou explicar o fato. O prefeito Paulinho Freire, que assumiu quando o Micarla de Souza deixou a Prefeitura, foi afastada por decisão judicial, renunciou para ser diplomado vereador na capital Potiguar. Pela linha sucessória, seria o cargo do presidente da Câmara, Edivan Martins, que simplesmente abdicou desse direito, segundo ele, de ocupar o executivo da capital Potiguar. Eis que a Prefeitura de Natal caiu no colo do então vice-presidente da Câmara Municipal, hoje prefeito, Ney Lopes Júnior. Mas quando todos nós achávamos que já tínhamos visto tudo, e esse tudo, registre-se, são três prefeitos em 40 dias na principal cidade do estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público protagoniza ou tenta protagonizar um novo capítulo. Entrou com uma ação contra a posse de Ney Lopes Júnior. O entendimento dos promotores, dos quatro promotores que assinaram essa ação civil pública, é simples. Edivan Martins, presidente da Câmara Municipal, ele não poderia abdicar do direito. É obrigação dele, de Edivan Martins, assumir a Prefeitura Municipal de Natal, já que é presidente do Legislativo da capital Potiguar. Só haveria uma possibilidade, uma hipótese, de Edivan Martins não ser obrigado a assumir o executivo da capital Potiguar, se ele renunciasse ao cargo de presidente da Câmara, o que não ocorreu. O desfecho, neste momento, desta história, é a ação impetrada pelo Ministério Público, com pedido de eliminar, protocolando ou pleiteando, a nulidade da posse de Ney Lopes Júnior e a investidura no cargo de prefeito do vereador Edivan Martins. As cenas do próximo capítulo, ou dos próximos capítulos, nós veremos, não na Câmara Municipal, não no Palácio Filipe Camarão, agora, as cenas dos próximos capítulos, de uma novela em torno de um reino encantado, e agora desencantado, chamado Natal, nós veremos na Justiça, que poderá, pela decisão judicial, trazer, acreditem, um novo prefeito para a pobre Natal.